Rodovia dos Bandeirantes, sentido Campinas, sentido Aeroporto, Vira-Copos Deixar registrado aí, hein? Agora 8 horas e 44 minutos Estamos indo para o aeroporto de Campinas, Vira-Copos Abraço aí do Chagas na estrada E o Washington, companheiro de batalha, de luta aí Aqui é 120, né? O que é que é que é que é o aeroporto? A CIDADE NO BRASIL Essa rodovia aqui foi considerada uma das melhores do Brasil Rodovia dos Bandeirantes Lá é tudo assim Pista boa, né? Para quem não conhece aí, galera Estamos na rodovia dos Bandeirantes Aqui em São Paulo Saindo de São Paulo Por direção a Campinas Aqui para quem vai para o aeroporto de Campinas não tem erro É só pegar aqui a rodovia dos Bandeirantes Sentido Campinas Tem bastante placas aí indicando Como chegar lá no aeroporto É super tranquilo Não tem como errar Quando eu vou lá para Jacutinga Eu vou por aqui Vai embora Até o KM 84 Eu acho que quando a gente voltar Ali já vai estar mais tranquilo Com o trânsito E 10 horas pior Libera os caminhões Para entrar no centro Escondido ali de São Paulo Frango assado Ai Pai do céu O dia amanheceu nublado Já choveu ontem Choveu sábado E hoje a previsão é de 24 graus A máxima 24 graus Gelado Gelado Verde lá fora Aqui sai lá em Uberaba Uberaba né Você ir direto Saipo Uberaba Uberlândia Minas Gerais Aí depois eu Uberaba Uberlândia Sempre na cidade de Goiás Depois eu casei É Grácia 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 A gente estava vindo lá do Rio O Cleve pegou a multa Pegou né Falou pra mim Tripé É Tava um tripé Um triplex Eu ainda falei pra ele Segura, segura, segura Mas não deu tempo Tava o tripézinho Bem atrás do guarde rei Na região de Caçapava 40 por hora 38 38 38 38 Isso aqui não é radar não, né? Olha, acho que é Eu acho que não Acho que é só câmera No Waze acusa Como radar? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vira copos, campinas, itupelo, cabriúva, itu Agora 8h53min Segunda-feira Foi pra Yanguera Foi pra Yanguera, aqui na frente Aqui a gente sai Ali, ó, Yanguera É no KM84 da Yanguera Eu me confundi, né? A gente sai aqui, ó Pra ir pra Jacutinga, né? A Yanguera, né? A Yanguera, né? A Yanguera A Yanguera Rodovia dos Bandeirantes Rodovia dos Bandeirantes A Yanguera